Tô lá no trabalho no YouTube game. Mano, só que é no YouTube game, galera. Não vai aparecer aqui no YouTube normal, se não me engano. Viu? Não vai aparecer aqui no YouTube normal. Viu? 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 Vamos começar. Baú de madeira Eu acho que agora sim foi pro youtube Acho agora Agora sim Deixa eu ver aqui Agora o que é só assistir Acho que não está né No youtube não Vamos ver Vamos ver Não está ainda Não está Fateador no Vlad Salve aí fateador Minha